E como hoje a gente já falou de catira e folia de reis no momento de diversão, claro que tem aquelas deliciosas comidas servidas nesses encontros. Entre os pratos está o famoso macarrão de folia, que é bom demais da conta, né? E no quadro Comida de Vó de hoje, essa é a receita. Quando o assunto é massa, não tem outra. A primeira lembrança é o macarrão, que está na preferência do povo. O alimento é um dos mais conhecidos e consumidos no mundo. Essa massa, ela veio da Itália. Ela é a base de ovos, farinha, e ela é muito consumida no mundo inteiro. E não tem só ela, tem o farfalle, tem o espaguete, tem o penne. Em meio a tantas combinações de sabores, uma receita chama a atenção. O macarrão folia de reis, inspirado na tradicional festa popular, que faz parte do calendário religioso em várias partes do Brasil. É um momento de oração e agradecimento, que promove o resgate da religiosidade. A imagem dos três reis magos é levada em cortejo, como se estivessem fazendo uma busca pelo menino Jesus. O ápice da festa é a entrega da folia aos próximos festeiro e festeira, que tem a missão de pedir doações e preparar a estrutura para a próxima folia, o que inclui a alimentação com o tradicional macarrão. E é essa receita que a chefe de cozinha, Charlene Xavier, aprendeu com a avó e vai ensinar pra gente. A receita leva esse nome por conta da massa, que é um pouco mais grossa. Aqui, a chefe recomenda o espaguete de número 3, o mesmo que é usado pelas cozinheiras lá na roça. Pra fazer o macarrão folia de reis, você vai precisar de 300 gramas de macarrão cozido, 2 dentes de alho, azeite de oliva, 6 almôndegas, 1 cebola média picada, 1 colher de manjericão picado, sal a gosto, tomate sem casca e picado, e queijo curado ralado. É bem simples, né? Porque é comidinha de vó, fica gostoso demais. Você começa colocando a margarina, 50 gramas, aí você vem com alho, pra dar uma queimadinha, uma cebola, e deixa dar uma refogadinha. Aí você vem tomatinho, um tomatinho cortadinho, um pouquinho de salsinha, e tudo isso é frita, né? Esse aqui são ervas, que é o chamado chimichurri, ervas finas. Coloca um pouquinho de pimentinha do reino, um pouquinho de sal, frita tudo, aí você já pode colocar as almôndegas, que as almôndegas é a base de pati moído, né? Cebola, tomate, temperinho também, bem de lé, porque juntando tudo dá um sabor só. Essa almôndega aqui você não frita, você coloca ela no forno, né? Assado, que é mais saudável. Aí você pode vir com a massa de tomate. quantidade bem generosa. É, pra ficar bem molhadinho, porque macarrão bom é molhadinho, né? Deixa dar uma fervidinha. Por último, coloque o macarrão. Depois, é só empratar e colocar uma quantidade generosa de queijo. E tá prontinho pra ser servido. pra ser servido.